Um jogo complicado que tivemos agora por último em casa, mas graças a Deus ali no finalzinho nós fomos coroados aí com aquele gol onde nos deu a vitória e lógico a permanência na primeira colocação. Acho que o jogo diante do Mogi é um jogo muito difícil, tão difícil quanto o do Bragantino. A gente vai enfrentar uma equipe que está na parte de baixo da tabela, uma equipe que vai jogar em casa, vai procurar vencer também, sem dúvida. E nós também vamos para lá com o intuito de vencer, sabendo das dificuldades que vamos encontrar, mas é um jogo que sim, tem uma importância muito grande até para nossas pretensões dentro da competição. Acho que esse jogo é muito importante, então a gente tem que encarar ele como uma decisão, como nós temos feito nos últimos jogos, para que a gente possa estar cada vez mais próximo da classificação. Nenê, boa tarde. Cada jogo é uma história e cada história tem os seus personagens. Nesse jogo contra a equipe do Mogi, o Gladstone estava lá recentemente, o Vitinho também já passou por lá. E do lado do Mogi vocês vão reencontrar o Marcelo Veiga, que vocês foram muito felizes aqui em 2015 com o acesso e também com o título da competição. Como é que você está imaginando? Tem outros atletas, mas a gente não sabe se eles vão jogar, a casa do Nunes, que chegou junto com você aqui no Botafogo, tendo uma negociação confusa. Enfim, como é que você imagina que vai ser esse reencontro depois do título que o Marcelo Veiga deu para o Botafogo, nessa história desse confronto entre o Botafogo e o Mogi? Eu acho que esse reencontro, lógico que é importante, mas eu acho que nada mais importante do que o resultado, o jogo em si. Eu acho que, como eu falei antes, a equipe do Mogi vai vir em busca da vitória, até porque está na parte de baixo da tabela. E nós também vamos em busca da vitória, até para nossas pretensões dentro da competição. Sabemos que tem jogadores que passou por lá recentemente, tem jogadores que esteve aqui com a gente, treinador esteve aqui com a gente também, onde nós somos muito felizes em conquistar um título brasileiro junto com ele. Então, acho que isso daí fica fora do campo. Eu acho que o mais importante é o jogo, o resultado ali que vai ser mais importante no final do jogo. Nené, que você chegou aqui no Botafogo sob comando do Marcelo Veiga e de lá para cá foram três campeonatos nacionais, contando agora isso que você está disputando, mais dois campeonatos regionais aí intercalando. Você é uma sequência de jogos aí incríveis, a gente pode falar assim, não ficou nem um jogo de fora, nem por contusão, nem por cartão. Foi a sua maior sequência? Eu queria que você falasse sobre isso também. Olha, quando eu cheguei aqui realmente era o Marcelo Veiga, que era o técnico, né? Então, como eu já frisei, nós somos muito felizes juntos aqui. Agradeço muito a ele por ter aberto as portas, né? Ter apoiado a minha vinda para o Botafogo. Mas isso daí é passado, né? Acho que lógico que a gente tem os contatos, enfim, particularmente. Mas acho que o que manda é o jogo em si, né? E eu tenho essa marca aí, essa sequência aí. Não parei ainda para ver se realmente é uma das... Já é um dos recordes aí meus, né? Pessoalmente. Mas é a minha característica. De não tomar muito cartões, graças a Deus, lesões quase zero. Isso daí agradeço muito a Deus por estar sempre abençoando, né? Sempre livrando de lesões. E eu acho que só tem de aumentar, né? E eu vou, cada vez mais, procuro me preparar aí para que eu possa dar continuidade nessa sequência. Renéca, para encerrar a minha parte, o Marcelo Veiga é um técnico, é um bom técnico, né? É um homem respeitado no mercado do futebol. Mas é um treinador que ainda não se reciclou com a modernidade do futebol. Então, o jeito de jogar permanece. O esquema tático dele permanece. Todo mundo atrás da linha da bola. Aquela bola longa quebrando no referência. Enfim. O que você pode passar de conhecimento e de experiência para os seus companheiros de trabalho com relação ao esquema tático dele, o jeito de jogar dele? E, principalmente, a paciência que o Botafogo vai ter que ter para poder vencer essa barreira e esperar que o gol saia naturalmente. É verdade. Acho que cada treinador tem seu perfil, tem sua característica. E o Marcelo Veiga não é diferente. Ele tem a característica dele. E isso daí é dele. A gente tem que respeitar. E, lógico, nós vamos estar passando aí para os companheiros aí para estar tentando explorar ali os pontos fracos do Mogi para que a gente possa sair de lá vitorioso. Lógico que sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Mogi se encontra na parte de baixo da tabela. sempre quando você joga esses jogos assim, é muito complicado, muito difícil, principalmente na casa deles. Mas nós temos condições de ir lá e vencer. Neca, também, para encerrar da minha parte, vocês do sistema defensivo, antes do campeonato iniciar, eram dos setores que o pessoal, às vezes, colocava dúvida. O Kai Juan não tinha uma sequência tão legal. O Gladstone, nos últimos dois campeonatos, não foi tão bem, tanto no Guarani quanto no Mogi Mirim. Chegou aqui também, descobriu um problema na coluna. E vocês têm, acho que, se não me engano, a segunda melhor defesa de todo o campeonato, foram apenas cinco gols sofridos. Você vê que o sistema defensivo pode ter sido a maior surpresa positiva nesse início de campeonato? Olha, da maneira que se iniciou, houve-se uma mudança muito grande na equipe do Botafogo. Houve-se uma reformulação aí muito, muito grande. E não é para menos que as pessoas, torcedores, enfim, vocês da imprensa, ficaram com um pé atrás mesmo, né? Será que vai? Será que não vai? Será que não vai? E nós entramos em campos e mostramos que é possível, né? E está aí onde estamos. Somos a melhor defesa junto com o CSA do campeonato geral, né? Então, acho que isso aí mostra a força defensiva que é o Botafogo hoje. Falando dessa defesa do Botafogo, são cinco jogos no estado de Santa Cruz neste campeonato nacional sem sofrer gols, falando também dos jogos do campeonato paulista, né, Né? Outro recorde também. O que significa para você, goleiro, também não sofrer gols em Ribeirão Preto frente da torcida botafoguense? Olha, para mim está sendo muito bom, né? Para mim é maravilhoso. Eu que já tenho uma identificação com o clube, já me identifico, já junto aí ao Botafogo. Então, eu procuro estar trabalhando todos os dias, me dedicando ao máximo para que eu possa chegar no jogo e colocar em prática e tomar o menos gol possível, né? E isso aí para mim é muito gratificante. Lógico, sou muito grato também a todo torcedor que sempre soube entender, né? E a gente está aí no caminho certo. Então, temos que continuar trabalhando que essa sequência aí só nos aumenta a responsabilidade.